na Flórida, e de repente eu digo para os pastores aqui do Brasil, gente tem uma semana para estar com vocês, eles enfiam 300 coisas na minha agenda assim, e não é nenhuma questão de pegar avião, você tem que ser transladado pelo Espírito para dar tempo de fazer tudo e não pode dar nunca nada errado, tipo assim, é muito incrível, amanhã eu estaria em uma poema, o Brunão foi lá e pediu para o pastor, libera o Lê, daí da outra vez vai eu e o Lê, aí deu a carteirada, agora estou indo para outro lugar com morada, é assim, quando a gente é jovem, a gente vai para onde a gente quer, já dizia Paulo, mas quando a gente fica velho, as pessoas levam a gente para onde elas querem, e eu já sou avô, né gente, então assim, não estou parecendo velho, eu estou com 73 anos, mas eu pedi um butox que deixe com um cara de 70 só, então estou parecendo mais novo, e gente, eu estou muito feliz, muito honrado, muito orgulhoso de tudo que o Senhor tem feito aqui, através da vida do Samuel e da Fabíola, e se vocês forem, ovelhas como eles são, para mim como pastor, cara, essa cidade inteira está ganha para Jesus, amém? Só esses dois aí alcançaram muita gente para Jesus, e ainda nem alcançaram tudo que Jesus quer, vai alcançar muito mais, e toda vez que eu tenho boas ovelhas, eu profetizo uma coisa na vida delas, que Deus dê ovelhas para vocês muito melhores do que vocês têm sido para nós, então, o mínimo que se espera de vocês aí, é que vocês sejam tudo melhores que Samuel e Fabíola, tá gente, amém? Amém? Você está feliz aí? Perceba aí. Irmãos, prestem atenção, eu não viria aqui, porque a poema tem consumido meu tempo, e tem umas três poemas que eu não fui ainda, tem uns três lugares que estão nascendo poema, tem outros três igrejas que estão se tornando poema, e eu vi o Samuel pregando na nossa igreja lá em Curitiba, eu cheguei para ouvir ele, ele estava pregando na sexta, eu preguei no sábado, e eu pude ver uma unção tão fresca sobre a vida do Samuel, algo tão novo, eu conheço ele há muitos anos, mas você sabe quando algo novo de Deus cai sobre alguém, porque essa pessoa é a mesma, mas ela não é mais a mesma pessoa, eu tenho visto isso na vida deles, e na hora que ele estava pregando, eu falei, cara, eu vou plantar uma semente nisso novo que ele está vivendo, eu na hora já emiti meu bilhete para vir aqui, então eu paguei para eu vir aqui, sabe por quê? Porque você tem que pôr semente onde Deus está fazendo coisas, se você colocar semente no necessitado, o nome disso é esmola, e a Bíblia diz que quem dá esmola, empresta a Deus, amém? Você precisa ter esses empréstimos, já teve dia na minha vida que eu estava meio quebrado, eu falei, Deus, não estou querendo te cobrar de nada, mas, a Bíblia, a sua Bíblia diz assim, quem dá aos pobres, empresta a Deus, lembra que eu fiz um monte de coisas já, no semáforo, embaixo da ponte, será que o senhor podia pagar eu, Jesus, porque eu estou meio quebrado, e eu só faço isso porque está na Bíblia, gente, e tem gente que não se liga, que a riqueza da igreja é o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão, amém? E normalmente o estrangeiro, o órfão, a viúva, os três são o pobre que a igreja tem que ajudar, é por isso que a medida que Deus quer te dar não é só o que você precisa, mas ela é recalcada, sacudida e transbordante, ela é muito além, para que você não viva uma vida egoísta, mas para que você viva uma vida generosa, amém? E gente, eu sou um missionário nos Estados Unidos, eu preferia ser o contrário, eu preferia ser um missionário americano enviado para o Brasil, porque qualquer mil dólares vira cinco mil reais, mas a minha vida é o contrário, então assim, é difícil isso, e na hora que eu vi o Samuel, eu falei, Deus, eu quero plantar uma semente na Belive, então eu quero pagar minha passagem, só que o pastor de vocês é tão extraordinário, que ele podia falar assim, economizamos dois mil e quinhentos reais, que foi o preço da passagem, sabe o que ele fez na hora? Ele é tão crente, ele ama tanto vocês, ele ama tanto ministério, ele planta tanta semente, que ele falou, nossa, então vou aproveitar o dinheiro que eu ia gastar com você, eu vou levar o Léo também, então pela primeira vez, desde que o cantor morreu, está com vocês Leandro e Leonardo, aleluia. E você não pagou por isso gente, e o stand-up que eu vou dar essa noite também, vai ser de graça, aleluia. Então presta atenção, isso é coração de pastor gente, o pastor de vocês não recebe salário de igreja, ele põe dinheiro na igreja, o pastor de vocês cuida da mãe dele, a mãe dele agora é viúva, o pastor de vocês cuida de muita gente, a pastora de vocês também, você sabe o que é isso? Isso é evangelho vivo sendo vivido, amém? E foi muito, a gente anda há muitos anos juntos gente, e toda vez que eu vejo eles, e toda vez que eu posso estar com eles, eu vejo mais de Jesus, porque a vida do crente, ela vai sendo transformada de glória em glória, amém? Então é um motivo de muita alegria, eu estou testemunhando já essas coisas para vocês, mas eu queria dizer para vocês, que assim que eu cheguei no hotel, um irmão falou assim, há dois anos atrás, eu estava ouvindo uma pregação, o senhor falou, quando você vender seu apartamento, você manda uma oferta para o Leandro, eu cheguei no hotel, caiu um pix na minha conta, e esse pix foi cinco vezes mais do que a semente que eu plantei aqui em vocês, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, só que tem muita gente que não consegue acreditar no que eu estou falando, porque ele retém, existem duas leis que reinam na igreja evangélica brasileira, reter para sobreviver, ou plantar para colher, presta atenção, a viúva estava um alimento da morte, um miojo da morte, ela ia morrer, ela e o filho, o senhor envia o profeta na vida dela, e ele fala assim para ela, Deus me mandou aqui e disse para você, dá para eu comer primeiro, gente eu não teria coragem de fazer isso nunca, a Bíblia diz que ele fez, e a mulher falou assim, você está de brincadeira, eu estou a uma refeição da morte, se eu der eu não vou ter mais, assim diz o senhor, se primeiro você faz para mim, isso vai multiplicar na sua vida, e não vai faltar na sua vida, presta atenção, no ambiente profético, Deus começa a mudar a ordem natural das coisas, corvo come carniça, amém, corvo come carniça nos Estados Unidos, corvo come carniça lá no Taubaté, corvo come carniça em Maceió, quando Elias chega, o corvo começa a trazer filé mignon no bico, sabe o que é isso? um momento profético, ele muda a ordem natural das coisas, uma viúva pobre, uma refeição da morte, ela vai comer e vai morrer, mas o ambiente profético nunca mais faltou na vida dela, ou seja, existem momentos que Deus prepara para ver, se você está vendo, ou se você não pode ver, vamos lá alguém gente, você já entendeu né, o que Jesus está falando, então nós na poema, nós somos compulsivos na semeadura, tem dia que não era nem para semear, mas a gente semeia mesmo assim, na dúvida é melhor dar do que receber, é que nem o UFC gente, é melhor dar do que receber, amém, se você, pensa comigo, a religião de Deus é cuida do órfão da viúva, sim ou não? sim, e a religião de Deus também é descuida do estrangeiro, quem que você quer ser nessa história? escolhe alguém, você quer ser o pobre, você quer o seu órfão, você quer ser a viúva, você quer ser o estrangeiro, quem que você quer ser? eu quero ser o sujeito oculto, quem é o sujeito oculto da história que eu acabei de falar? vai, finge que você está entendendo, diz quem cuida, quem é o sujeito oculto? quem cuida? só dá para ser essas cinco pessoas na Bíblia, você pode ser, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do estrangeiro, cuida do pobre, e o que cuida, é você que faz, Deus pode trazer um anjo aqui e fazer? Ele pode, mas Ele quer usar a gente, e o único jeito da gente se livrar, gente, de algo que destrói a igreja, carta a igreja de Pérgamo, eis que tem algo terrível contra vocês, dentro da igreja de vocês está o trono de Satanás, todo trono que não é de Jesus numa igreja, é trono de Satanás, o trono da ambição, o trono do egoísmo, o trono da moda, o trono da fama, o trono da ganância, todos esses tronos, são tronos de Satanás, tinha uma raça que congregava naquela igreja, os Nicolaitas, junção de duas palavras, Nico, Laítas, Nico vem da palavra Nike, desse tênis que a gente usa no pé, Nike significa vencedores, campeões, Nicolaita significa conquistadores de homens, eu vou ser bem duro, mas o desenho vai ser muito forte, se o final de tudo que a Fabiola Mello fizesse como youtuber fosse ela, ela era um Nicolaita, mas como o final de tudo que ela tem feito é Jesus, ela é um Levita, o único jeito de você se livrar desse poder macabro que tem caído sobre os homens, é quando você atrair alguém e você oferece um encontro com Jesus, quem que é o Levita? Levita é aquele que atrai Deus para a mesa e a noiva para a mesa com Deus, o único jeito de você se livrar do poder que o homem tem, é se você apontar para Jesus, então nós somos promotores de um encontro, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que temos, é para promover um encontro, uma mesa entre o pai e seus filhos, uma mesa que nunca falta pão e vinho, uma mesa de encontro, uma mesa de transformação, então quem somos nós? Ou nós estamos servindo a mesa, ou nós somos os filhos que estão necessitados da mesa, ou nós somos Deus, Deus a gente não é, e um dia a gente já esteve nessa mesa, e o único jeito agora, de continuar nessa mesa, é servir a mesa para que mais pessoas possam se assentar, então quando o Senhor falar para a igreja de Pérgamo, eis que eu tenho algo contra você, o trono de Satanás está aí, vocês estão cheios de nicolaitas, ou seja, é só arrasta para cima irmão, nada para Jesus, nada para a igreja, é homens que dão uma pitadinha no Evangelho, mas o final deles é CPF e PJ, é tudo aqui ó, e tem até pastor que é assim, Jesus é o caminho e alguns são o pedágio, é ridículo isso, ridículo, dolorido, terrível, então alguém, alguém tem que confrontar isso, alguém precisa protestar contra isso, e a forma da gente protestar, não é fazer um canal do Youtube, falando mal de quem faz, é a gente ir lá e fazer de verdade, para a honra e glória do Senhor Jesus, é o único jeito de pregar o Evangelho, é se tornando, então não é sobre ser evangélico, é sobre viver o Evangelho, ser evangélico, olha, troca de roupa, não fale mais assim, não faça isso, ter nascido de novo, é não consigo mais ficar com aquela roupa, não consigo mais falar isso, não consigo mais fazer isso, porque o Espírito de Deus habita em mim, então não é sobre ser evangélico, é sobre receber o Evangelho de Jesus, quem está feliz ainda? Aleluia, acho que eu vou congregar aqui, vocês são muito animados, Samuel, Fabíola, vocês deviam ir para Orlando, fazer missão em dólar, não, então me contate pastor de jovens aqui, porque você está parecendo mais velho que eu, Samuel, eu não queria falar não, está parecendo assim, eu não quero falar, não quero falar não, mas gente, escuta isso, o Senhor disse, o Senhor disse através de um anjo, um homem chamado Cornélio, ele não era evangélico, não era batizado, ele era cinturião, do regimento romano, homem temente a Deus que orava, dava esmolas e ofertas, um dia um anjo bate na porta da casa dele, três horas da tarde, Cornélio, a hora que ele abre, gente, é um anjo, as suas orações, suas esmolas e ofertas, subiram ao céu, como oferta memorial a Deus, cara, não é uma oferta qualquer, é uma oferta memorial, foi marcante, Deus falou anjo, vai lá, vai lá, porque essa pessoa, passa ela na frente de todo mundo, olha os que buscam de madrugada, eles me acharão, mas bota esse na lista VIP, vai na frente, depois os que buscam de madrugada, e depois os que não buscam nada, a gente também, vai salvar eles também, através do evangelismo, então presta atenção irmão, eu não sei se você se lembra, se algum dia você fez uma oferta memorial, eu não sei se você já fez uma oferta memorial, eu sei algumas ofertas que eu fiz, que eu tenho certeza absoluta, que Deus olhou, não, Deus falou, não, peraí gente, para, deixa eu ficar olhando o Leandro aqui agora, e não é heresia, porque um dia, Jesus está andando no meio de uma multidão, alguém toca ele, e Jesus fala assim, quem me tocou? aí Pedro, João, Tiago, lembra ele, você está, você está na baldeação, na Sé, no metrô, seis horas da tarde, todo mundo, estou aqui, todo mundo, não tem jeito, Jesus está cheio aqui, Jesus disse, sai o poder de mim, então não é sobre sentir a presença de Jesus, é sobre Jesus sentir a presença de alguém, quando você começa a vir na igreja, para Jesus sentir a sua presença, é muito diferente, do que quando você vem para a igreja, para você sentir a presença dele, ah, eu fui hoje, o louvor, não sei, não senti nada, rema aí meu filho, grita, berra, até Jesus fazer alguma coisa, ah, o louvor hoje não estava legal, mas não estamos tocando para você, nós estamos tocando para Jesus, ajuda a nós cantar, ajuda a gente pregar, vamos queimar todo mundo junto, é melhor queimar todo mundo junto, por isso que é bom não caber tanta gente, porque daí lota, a gente gruda, queima, solda, vira um corpo só rapidinho, amém? Se distancia muito, parece que a gente não queima tanto, agora olha só, o Senhor sentiu a presença dessa oferta, Jesus sentiu a presença da mulher que tocou nele, então escute isso, se você falar, Leandro, você já recebeu algumas ofertas? Eu já recebei várias, mas teve oferta que eu recebi, que mexeu demais comigo, uma foi zoeira, uma foi o Samuel, a maior oferta gente, que eu já ganhei toda a minha vida, foi o Samuel que me deu, era desse tamanho, assim, dessa grossura, ele me deu mil e quinhentos reais, em nota de dois, gente, eu não sei se ele assaltou um mendigo, ou se ele, ou se ele foi numa igreja muito pobre, mas, não, ele chegou para mim, assim, logo que a gente se conheceu, Lê, Deus mandou honrar a sua vida, a hora que ele deu, e é uma oferta para mudar a sua vida, gente, eu peguei um tijolo, eu olhei para a Erika, e falei, meu Deus, Erika, Deus vai dar aquela casa que você sonha, é hoje, gente, eu dei uma abridinha, assim, só nota azul, eu falei, meu Deus, tudo de cem, gente, que miserável, a hora que eu fui contar aqui, só nota de dois, um dia ele explica, um dia ele explica aqui, onde ele arrumou essas notas, gente, essa eu nunca esqueço, sabe, mas nunca, 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 essa foi uma oferta memorial, espiritual, assim, que, pensei que eu ia vencer, mas, quase, a gente bateu na traga, gente, estou brincando, esse tipo de coisa, eu, Samuel, Erika, Leonardo, Fabiola, todos nós vivemos, uma igreja que não é alegre, uma igreja que não é feliz, é uma igreja muito hipócrita, é uma igreja que a gente não pode ter intimidade, de relacionamento com pessoas, mas só religiosidade, ela nunca vai ser uma igreja de verdade, Jesus era tido por muita gente como um fanfarrão, como um festeiro, e ele disse assim, veio João Batista falando sério, vocês não ouviram, veio a gente fazendo festa, vocês também não ouviram, a verdade é que vocês não ouvem ninguém, então, presta atenção, uma igreja, que foi salva pelo Senhor Jesus, e é livre nele, ela tem alegria da salvação, esse é um grande sinal para a sua vida, então, se você era bravo, você não é mais, agora você é feliz, amém, mas deixa eu te contar, um dia, uma oferta que fizeram em mim, nunca mais eu esqueci, eu estava pregando numa igreja, era Tremembé, interior de São Paulo, a cidade que eu nasci, eu terminei de pregar, num dia de semana como esse, uma senhora de cadeira de roda, ela foi empurrada até a mim, e ela disse assim, filho, você pode vir aqui, para a vó te ver, porque, eu além de paralítica, sou cega, então, você baixa aqui, que eu quero ver você, e cara, e lógico, uma senhora daquela, pode pedir tudo o que ela quiser, eu baixei assim, ela passou a mão na minha barba, ela falou, barbinha, nossa, daí ela passou a mão no meu cabelo, estava meio compridinho, nossa, compridinho, filho, eu sabia que você era diferente, então, eu falei, por que a senhora sabia? Porque essa pregação, me deu uma coisa, dentro de mim, assim, que eu queria voar, aí eu falei, ai Jesus, você devia ter feito ela voar, né, imagina, de paralítica, sair voando, meu Deus, os irmãos já falam mal de mim, eu ia ser bruxo esse dia, com certeza absoluta, gente, mas eu falei, dela falou, pastor Leandro, eu moro no fundo da casa dessa família, que me empurrou até aqui, eu pago minha energia elétrica, eles me deixam morar lá, eu faço minha compra, eles pagam minha água, e eles me trazem para a igreja, eu não tenho nenhum luxo, eu sou pobre, mas tem uma coisa que eu compro, que é a coisa mais incrível, que eu posso comprar, que é o único dinheiro que me sobra, eu compro um saco de bala de café, e vem umas 30 balinhas, e eu chupo toda noite, depois da janta, é minha sobremesa, meu filho, eu chupo aquela balinha, mas olha, como é 30 balinhas que vem no saquinho, esse mês já está difícil, porque esse mês é até 31, então vai faltar uma, e como hoje é dia 30, eu estou com a última, e eu senti no coração de semear essa bala em você, nossa irmãos, de verdade, eu senti vontade de comprar um caminhão de balinha, para ela de oferta, mas eu falei, eu vou matar ela de diabetes, se eu fizer um negócio desse, e Deus falou assim, Leandro, não é sobre você comprar, é sobre ela poder te honrar, ela tem alguma coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa, não deixa o diabo mentir para você não, não acha que você é muito pobre, que você não tenha nada para ofertar a Deus, eu estou te falando, eu já ganhei carro, eu já semeei um monte de carro, mas quando eu ganhei o carro, eu não me senti tão maravilhosamente bem, quanto o dia que eu ganhei a balinha de café, porquê? Porque não era só a oferta, era a pessoa e a oferta, então a Bíblia diz, Deus resistiu a Caim, e não recebeu a sua oferta, antes ele recebeu Abel, e a sua oferta, antes de Deus receber a nossa oferta, ele nos recebe, ou ele não nos recebe, então minha pergunta para você é, qual foi a última vez, que você fez uma oferta memorial, que você tem certeza absoluta, esse dia Deus viu minha oferta, que dia foi esse dia? Será que você já fez algum dia? E antes de eu orar por você, e você ter oportunidade de viver isso, eu sou casado seis vezes, eu sou casado três vezes, com a mesma mulher, que eu me separei seis vezes, então se tem alguém ruim aqui, duvido que você empata comigo, eu me separei muitas vezes, num período de sete anos, me casei três vezes nesse período, sou casado com a mesma mulher, eu casei várias vezes, mas com a mesma, agora nós somos vovô e vovó, nós temos duas netinhas maravilhosas, a minha primeira filha é pastora, ela é psicóloga, ela é uma mulher de Deus, ela é pastora junto com a gente, Orlando, isso é um grande milagre de Deus, eu ter tido uma filha aos 17 anos, viver com a mãe dela, ter ela por perto, ter minhas netinhas, são milagres absurdos, que o Senhor fez na nossa vida, poderosos, mas eu me lembro o dia, que eu fiz essa oferta, eu tinha quebrado o pau com a minha mulher, claro que foi ela que quebrou o pau comigo, porque sou eu que estou pregando, e eu conto do jeito que eu quiser, esse dia ela brigou comigo para caramba, ela não era crente, eu era, e eu já era evangelista na igreja, então eu subi na minha moto, e eu estava indo para a minha igreja, de repente eu senti, falei, eu vou virar para o outro lado, eu vou em uma igreja que ninguém me conhece, porque eu estou muito mal hoje, vai que alguém manda eu falar uma oportunidade, um versículo, um louvor, eu não quero subir no pulo, de jeito nenhum no estado que eu estou, estou com vontade que ela morra, ou que Deus venha me buscar, ou que faça as duas coisas junto do mesmo jeito, eu sei que não acontece isso em Maceió, só acontece lá na minha vida, lá na minha cidade, aí eu fui parar em uma igreja, que ninguém sabia quem eu era, gente que alegria, fui lá no fundo, sentei de boa, fiquei Jesus fala comigo, daí o infeliz do pastor lá abençoado, ele olhou assim, ô Leandro Barreto, você está aqui nos visitando, igreja, aplaude o Leandro, aí ele, vem sentar aqui comigo, tinha umas cadeiras, a gente ficava de frente para as pessoas, eu falei, agora eu estou me sentindo um palhaço, o Espírito Santo sabe, todo mundo pensa que tem um pastor lá em cima, mas o Espírito Santo sabe que tem um palhaço, eu sentei, esse dia irmão, Deus não falou comigo no louvor, esse dia Deus não falou comigo na palavra, mas esse dia Deus transformou minha vida para sempre na oferta, porque o pastor disse assim, pega o que você tem de melhor, coloca no envelope, mas oferta ao Senhor o que você tem de melhor, aí eu já estava com raiva, falei assim, já que eu estou todo cabado, eu vou ficar falido também, enfiei todo o meu dinheiro no envelope, falei assim, eu não gasto com o que eu não devo, logo depois que eu enfiei, ele continuou, semeia o seu melhor, eu falei, Deus, meu sonho é minha família na sua presença, eu vou fazer uma coisa aqui, porque eu sou o cabeça do lar, não parece, mas sua Bíblia diz que eu sou, eu vou colocar minha esposa dentro desse envelope, eu vou colocar minha filha dentro desse envelope, eu vou me colocar dentro desse envelope, eu fechei o envelope, eu fui lá até lá na frente e disse assim, eu quero, que a minha família seja missionário nas nações do planeta Terra, eu oferto tudo o que nós somos, temos e podemos, por favor Senhor, não despreze a minha oferta, e coloquei, meu amigo, não faça essa oferta, se você quiser ser dono da sua vida, não escute o que eu acabei de dizer, se você quer ser dono da sua empresa, morar na cidade que você quiser, e comprar o que você quiser, não faça essa oferta, porque uma vez que você faz e Deus, hum, gostei, você nunca mais vai voltar para a sua vida, que era a sua, a partir de agora você vai viver a vida que Deus tem para você, do jeito que Deus tem para você, cadê minha família hoje? Está todo mundo lá nas nações, porque um dia eu fiz uma oferta memorial, e Deus olhou e falou, eu recebo você, o seu dinheiro e a sua casa, e nós para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos começar em janeiro, nosso primeiro passo na Europa agora, então nós já fizemos na América Latina, fizemos no Brasil, América do Norte, estamos indo para lá, e quem sou eu? Ex-drogado, separado, não mereço nada, então quem fez tudo isso? o Senhor Jesus, porque Ele é a maior de todas as ofertas, um filho foi plantado, para que todos nós fôssemos colhidos, amém? Aleluia! Está feliz? Então pega seu envelope agora, ou faz o seu, você tem pix aqui? Vai aparecer aqui o pix, olha gente que foto bonita, Leandro e Leonardo, tem no envelope aqui também, gente, deixa eu orar com você, se você sentiu que foi uma, um ofertório de persuasão, eu gostaria que você não fizesse, se você ainda não acredita no que eu falei, eu gostaria que você não fizesse, mas se o Espírito de Deus, eu vou orar por você agora, se Ele falar para você, uma oferta, por favor, atenda a voz do Espírito, que está falando com você, não a de um pastor, não a de um homem, eu sei que essas terras, foram muito abusadas, por palavras de homens, então aprenda a ouvir, palavra de Deus, e discernir a palavra de homens, mas se o Espírito de Deus, falar com você, responde a Ele, porque certamente, Ele quer receber, a sua oferta, memorial, amém? Fecha os teus olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória, do teu santo nome, nessa hora, nós suplicamos Deus, e nós te louvamos, assim como a oferta, da balinha, da Shirley, fala comigo até hoje, assim como minha oferta, para o Senhor, quando meu casamento, não era bom, até hoje, fala, e meu casamento, hoje é maravilhoso, fale com pessoas, aqui Senhor, assim como recebeste, a oferta, Pai, de Cornélio, assim Senhor Jesus, como o Senhor, abençoou Samuel e Fabíola, que sempre foram, muito generosos, e continuam sendo, abençoa também a Belive, Senhor Jesus, abençoa, o povo dessa cidade, abençoa Maceió, Senhor Jesus, nós não estamos aqui, para abrir mais uma igreja, mas nós estamos aqui, para viver um avivamento, para a glória, do teu santo nome, no nome de Jesus, começa a abrir fontes, inesperadas, para pessoas aqui, começa a se lembrar, de causas impossíveis, que pessoas têm entregado, nas tuas mãos, faça justiça, no trabalho de cada pessoa, faça justiça, diante da justiça, dos homens, que muitas vezes, estão empacados, pelo poder do nome de Jesus, nós suplicamos, Deus de milagre, agindo Senhor, quem pode impedir, age essa noite, e recebe nossas ofertas, como uma oferta memorial, e que isso possa ser lembrado, por muitos anos, e que essa noite, possa ser lembrada, por muitos anos, porque o Senhor recebeu, o Senhor fez milagre, o Senhor prosperou, o Seu povo, em nome de Jesus, se você crê, dá um aleluia, e vamos fazer isso junto, vou fazer aqui, olha Samuel, já ofertei minha passagem, vou ofertar de novo, cara, porque eu estou crendo, que aqui é uma terra fértil, posso ouvir o amém aí, igreja, pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta, ou pode, colocar o QR Code ali, aleluia, 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 Senhor Jesus, são homens que administram, mas é o Senhor que recebe Pai, em nome de Jesus, ajuda Samuel, Fabíola, os pastores dessa casa Senhor Jesus, a administrar bem esses recursos Pai, em nome de Jesus, prospera cada um dos semeadores, cada um dos dizimistas, cada um dos primiciadores, prospera Senhor Jesus, esta casa, essa igreja, que haja um avanço Senhor, a partir de Maceió, para todo o Nordeste, para todo o Norte, região central do Brasil, Sul e para todo o planeta, envia missionários dessa casa Senhor Jesus, e que nós possamos ser mantenedores das nações, Deus nos dá os órfãos, as viúvas e os estrangeiros Pai, porque este é o bem da igreja, e em nome de Jesus nos ajuda, para a glória do Teu Santo Nome Pai, a viver o Evangelho vivo, poderoso e eficaz, em nome de Jesus, amém. Está feliz ainda? Amém! Aleluia! O que a gente faz agora? Aleluia! 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 Aleluia, gente! Meus irmãos, eu só vou falar um pouquinho da minha história, porque às vezes eu sou meio ousado na pregação, e eu não quero que ninguém aqui se sinta assim, quem que ele pensa que ele é? Por que que ele fala assim? Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, amém. Quando eu tinha seis anos de idade, eu fui na missa com meu pai, e meu pai chegava atrasado e saia adiantado, então ele ficava de pé lá na porta, eu sentava no pé dele, eu só via panturrilha, a missa inteira eu via panturrilha, eu acho bonito panturrilha de homem, de mulher até hoje, panturrilha é boa, não, tem umas panturrilhas que não é muito boa não, porque eu fiquei especialista. Então a minha experiência espiritual com Deus, era ficar vendo panturrilha, por mais ou menos uns cinquenta minutos. Um dia, começou a tocar uma música, a música era, Antes que tu formastes dentro do seio de sua mãe, Antes que tu vieste, te escolhi, te consagrei, Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. E era uma música que, primeiro, a gente nunca esquece, o primeiro chu, assim, o primeiro, Foi a primeira vez que eu senti um, do Espírito Santo, assim, E o refrão era assim, Tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim se não faço, Como escapar de ti, como não falar, se tua voz arde em meu peito. E isso é palavra cantada, né gente, isso não é uma música. E de repente eu senti um réu do Espírito Santo, assim, e eu... Falei, o que será que aconteceu? Quando eu levantei ali, eu sabia que eu ia mudar o mundo, Mundo inteiro, eu tinha seis anos. Ó, eu cheguei na minha escola, era domingo, Cheguei na minha escola segunda-feira, vi um cara grandinho, assim, Brigando com uma garota pequenininha. Aí eu lembrei, né, falei, cara, eu não sei explicar, Mas ontem eu recebi superpoderes lá na igreja. E esse cara não pode falar assim com ela. Aí eu fui lá, Ei, mano, por que você não fala assim com alguém do seu tamanho? Ele deu em mim e nela, pá! Aí ela caída no chão, chorando, eu também. Ela falou assim para mim, Seu burro, por que você vem fazer isso? Eu falei, droga, ajudar pessoas, é isso que acontece com a gente. Então, gente, domingo eu tinha certeza que eu ia mudar o mundo, Segunda-feira eu tinha certeza que não dá para mudar o mundo. Então, com seis anos eu já sabia essa realidade. Tem adulto que até hoje está achando que vai mudar o mundo. Ou tem adulto que está achando que não tem como mudar o mundo. Mas eu com seis anos eu já estava tudo resolvido. Aí quando eu tinha sete, eu fui no primeiro velório. Eu cheguei no velório, Eu não sei por que as pessoas levam uma criança no velório, gente. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Mas eu estou falando por que me levaram. Eu cheguei lá, um homem que era vivo, E agora estava cheio de algodão no nariz, cheio de flores. Eu olhei assim, e as pessoas olhavam assim para mim e faziam assim, ó. Assim, ó. E eu falando, mano, o que está acontecendo? Daí eu saí, passou uma semana, Já estava todo mundo vendendo tudo que ele tinha, Repartindo, dando para um, dando para o outro. Aí o que aconteceu comigo? Em menos de um ano eu já queria morrer, né? Tipo assim, cara, eu vou mudar o mundo, Não consigo mudar o mundo, E no final da vida é aquilo que acontece ali, ó. Você morre, as pessoas acabam com a sua vida, E você é enterrado e jogam terra em você. Eu falei, eu não quero viver. Mas eu não me esquecia da experiência que eu tinha tido com Deus. E comecei a ouvir palavras proféticas, Tinha 12 anos de idade, Vou te levar nas nações, Era a primeira vez que eu estava ouvindo palavras profecias, É a primeira vez que eu estava ouvindo palavras de conhecimento, Eu não era acostumado com isso, eu era católico. Meus pais se tornaram da renovação carismática, A gente começou a ter mais experiências sobrenaturais, esotéricas, Tipo linha pentecostal. E aí as pessoas falavam, Eu tinha 12 anos, Deus vai te levar nas nações. E gente, eu não pedi. Eu não queria ser pastor. Eu não queria ser um pregador, Eu não queria ser profeta, Eu não queria ter um dom, Eu só queria ser feliz. E de repente, com 11 anos de idade, Minha mãe, meu pai, Eles começam a fazer uma boa obra para Deus, E o diabo começou a trabalhar muito na minha vida. Tem muitos pais que querem fazer coisas para Deus, E não governam bem a sua própria casa. Então, enquanto eles foram servir a Deus, O inimigo estava me tentando, Comecei a usar droga, Comecei a fumar cigarro, Dos 11, aos 20 anos, Eu fui um drogado. Um drogado educado. Oi mãe, bença. Tem algum dinheiro? Oi vó. Vamos na missa, vó? Levava minha avó, Carregava a bolsa da minha avó, Me dava um dinheiro, Fumava o dinheiro. Cara, eu era um drogado educado. Um drogado que ia na missa, Um drogado que trabalhava, Um drogado que não faz mal para ninguém. Olha que drogado bom. Dive ser um drogado evangélico. Tão bom que é. Egoísmo puro dentro de mim. Não, não estou fazendo mal para ninguém. Estava sim para minha mãe, Para o meu pai, Para os meus irmãos. Estava acabando com a vida, Todo mundo com a minha vida, Com a saúde. Mas de repente Jesus me chama, No dia que eu fui, Que eu fiz aniversário de 20 anos. Eu acordei e tentei o suicídio. Eu tentei me matar, No dia do meu aniversário de 20 anos. Eu estava varado de droga por 15 dias. Droga e bebida. Eu já era casado. Casei com 19 anos de idade. Tive filha, Primeira filha com 17. Eu era cabeleireiro, Era bem sucedido, Tinha uma banda de heavy metal, Trabalhava e me drogava. Mas assim, Nos últimos dias, Antes da minha conversão, Porque minha mãe agora virou uma, Crente, De campanha, Monte, Oração, E aí o negócio começou a ficar louco, Quanto mais ela orava, O mal diabo me pegava. Porque tem aquele versículo, Resiste o diabo, Ele fugirá de você. Eu lembro que minha mãe falava para mim, Estou indo no culto, E eu estou orando, Preciso ir para as nações. Eu falava, Ai mãe, Para. Odeio o crente, Odeio o católico, Odeio todo mundo, Deixa eu em paz. Pode fumar menino, Porque o dia que Jesus pegar você, Com as brasas vivas do altar, Ele vai topir o seu pulmão, De fogo de Deus. E você vai ser missionário, Nas nações, E eu falava, Nossa, Minha mãe é muito doida. Minha mãe andava com as minhas fotos, Dentro da Bíblia. Daí quando alguém profetizava para mim na rua, Eu falava, Já sei porque é a foto. Ela mostra, Para uma crente, E fala, Quando vê ele na rua, Diz que Deus tem obra. Era o que eu pensava, Eu não ia na igreja, Mano, Eu não sabia da campanha, Da fotografia. Os crentes tem as campanhas, De tudo e qualquer coisa, Gente. Água, Fotografia, Fogo, Olha ungido, Sei o que, Mano, Cuidado. Cuidado, Você tem medo de mandinga, Você não viu a dos crentes, Essas daí, Funciona tudo. Funciona tudo, Que você não escapa, Meu filho. E a minha mãe, Ela tacava o terror, Né cara? E tanto é, Que agora eu me despedi dela, Que eu não vou ver mais ela, Daqui eu vou para Guarulhos, Guarulhos eu volto para os Estados Unidos. Aí minha mãe fala, Ai, Por que Deus levou? Eu falei, Mãe, O senhor não sabe, O que o senhor quer, Né? Leva para as nações, Por que o senhor não orou? Deus, Salva ele, Deixa ele, Então, Bater o resto da vida comigo, Até eu morrer. O senhor ora errado, Deus escuta o certo, E aí, Eu que me lasquei nessa. Me lasquei, Não é pecado aqui não, Né gente? Nossa, Um dia eu falei uma palavra desse tipo, De um lugar, Não é muito pecado. É que eu falo gíria ainda, Deus não me libertou ainda, Estou fazendo uma obra. O dia que eu fui dar um testemunho, Gente, Deus está me curando da gíria, E aí, Todo mundo, Aleluia, Eu falei, Ainda descolou um trampo para mim, Aí acabou tudo. Eu estou melhorando gente, A Fabiola fala muito bem, Ela ensina a gente as vezes a melhorar. Então olha só gente, Eu tentei, Nesses 15 dias que eu fiquei na droga, Eu voltei para casa, Eu tinha quebrado minha casa toda, E minha mulher tinha ido embora com a minha filha, Ela chamou a polícia para mim, Porque eu tinha quebrado a casa toda, E no dia do meu aniversário eu acordo, Cadê minha família? Não tenho. Cadê a comida no armário? Não tinha. Na geladeira? Não tinha. Porque eu só me drogava, E eu só bebia. E naquele dia eu falei, Cara, O que adianta ser trabalhador, Educado, Gente boa, Mas, Ficar com esse vazio? E eu não me drogava, Ou me prostituía, Porque eu queria ser loucão, Eu queria só preencher o vazio da minha alma. E vai por mim irmão, Nada no mundo pode preencher esse vazio, Porque esse vazio é o lugar do Espírito, O Espírito Santo de Deus, Até o crente que quer ser famoso, Que quer fazer sucesso, Que quer ter o ministério, Não sei de que tamanho, E não preenche o vazio com o Espírito Santo, Daqui a pouco ele desvia e está todo errado, Então não é sobre ser evangélico mesmo, É sobre ter nascido de novo em Cristo Jesus, E naquele dia que eu tento suicídio gente, Eu tinha ganho uma fita cassete, Talvez vocês não saibam o que é isso, Tem uma geração que não faz a menor ideia, É um negócio mais ou menos desse tamanho assim, Você enfiava lá dentro do seu cassete player, E aí você apertava o play, E ele começava a tocar a fita, E ganhou testemunho, Ex-feiticeiro Milton, Que se converteu, Comia cadáver, Fazia pacto dos artistas, Estava escrito na capinha, Você imagina, Eu ganhei esse de presente, Eu fui muito educado, E guardei esse presente, Né, E falei, Obrigado irmão, Cara, estou tentando suicídio, Pego a faca, Começo a fiar na barriga, Quando ela começava a entrar, Eu falava, Vai que eu morro e vou para o inferno, Se tudo isso que católico e crente fala, É, morreu, vai para o inferno desse jeito, Aí meus problemas só vão começar, Então gente, Eu era louco, Mas eu não era burro, Eu falei assim, Mano, Eu falava, Mano, Eu estou mal, Quero me matar, Mas, E se eterniza? Se esse dia ruim vira eterno? Eu falei, Meu Deus, Eu falei, Se esses caras tem um pouco de razão, Eu não devia fazer isso, Mas daqui a pouco eu saia do banheiro, Onde eu estava tentando fazer isso, Eu falava, Não, Mas eu não aguento mais a minha vida, Eu pegava a faca, E na terceira vez, Começou a entrar na minha barriga, Começou a entrar, Romper minha pele, E naquela hora eu peguei, Soltei e falei, Jesus, Com seis anos de idade, Eu sei que você me tocou lá na missa, E aquela música, Queima dentro de mim, Eu gostaria de gastar minha vida toda nas nações, Pregando sua palavra, Mas eu não quero ser um religioso, Eu não quero ir no culto ou na missa, Eu quero saber se você existe, Deus, E se você existe, Aparece para mim hoje, Porque se não eu vou me matar amanhã, Aí eu saí do banheiro, Peguei a fita, Coloquei, Aí o cara, Eu fazia trabalho de satanismo, Num cemitério, Cavocava lá, E tirava o cadáver, E comia ele, E eu falava, Ah, mano, Crente é muito sem neurônio, Para acreditar nesses testemunhos, Gente, Era o que eu pensava, Não estou falando mal de ninguém, Eu falava, Gente, Mas que coisa mais brega, Daqui a pouco ele foi contando, Eu fui ficando intrigado, E ele continuou contando, Daqui a pouco eu falei, Caraca, Daqui a pouco eu senti aquele arrepio, Que eu só tinha sentido com seis anos, Daqui a pouco passou de novo, Falei, Eita, Falei, Uf, Quem está aqui? Falei, Como diz os crentes, Está amarrado, Aí naquela hora eu falei, Se Jesus é você, Aparece para mim hoje, Irmãos, Presta atenção, Quando eu percebi, Que eu estava quase virando crente, Na fita daquele cara, Ranquei a fita, Joguei fora, Falei, Mano, Vou tomar um banho, Vou embora, Aí tomei um banho, Fui para o meu salão de cabeleireiro, E todo cabeleireiro, Ele é um bom personagem, As pessoas não vão lá, Só fazer cabelo, Elas vão lá para levantar o astral, Tem gente que não pode mudar o marido, Mura cor do cabelo, Daí a gente ganha o maior dinheiro, Ainda para fazer isso, Tem gente que não pode mudar, Os filhos, Muda o cabelo do crespo para o liso, Aí fica feliz por uns três meses, E as pessoas mudam de cabelo, Porque não dá para mudar de vida, E dão o maior dinheiro para a gente, E no final, Muito obrigado, Abraço você, E eu nunca fui gay, Tá gente, Já estou falando já, Se não alguém fala, O cara foi, Nada contra, Mas eu não fui, Toda vez que eu estou falando, Que fui cabeleireiro, Alguém está rindo, Ele vai dar aquele testemunho agora, Não tem nenhum testemunho para dar, Está tudo bem, Está resolvido, Mas escuta, Gente, Eu cheguei no meu salão de cabeleireiro, O homem da fita, Apareceu na porta, Fazia um ano que eu tinha ganha a fita, Aí ele veio pentecostal, Né irmão, Você sabe como que pentecostal é, Né, Tradicional, Pessoas normais, Neopentecostais, Pessoas ricas, Pentecostal, Gente, Ele já chega, Rumando confusão, Né, Abriu a porta assim, Olhou para mim assim, Eu falei, Falei, Ah mano, Está pensando que ele é louco? Eu também sou, Eu fui até lá, Fiz assim para ele, Pai do Senhor irmão, Aí ele olhou assim para mim, Rabadarassi, Amanarassai, Assim diz o Senhor, Hoje pela manhã, Era por você ter morrido, Com uma faca enfiada, Na sua barriga, Mas Deus desceu na terra, E fechou sua sepultura, Jesus está te libertando hoje, Cara, Estou tudo arrepiado, Olhei para a cara dele, Fiz assim, Pensei assim comigo, Ele ainda é bruxo, Certeza, Para falar tudo isso, É bruxo, Daí eu pensei comigo assim, Porque eu já falei para você, Eu era doido, Mas não era burro, Eu pensei comigo rapidamente, Eu não sei porque eu sei, Mas tem uma parada, Que é um tal de Deus é onisciente, Eu estou ligado que isso existe, E só Deus pode saber, O que a gente pensa, Eu pensei comigo instantaneamente, Se esse homem é um homem de Deus, Ele tem que dizer, O que eu pensava, Na hora que eu tentei o suicídio, E o que eu pensava, Eu já te falei, Eu tinha medo de morrer para o inferno, Ele diz assim, Para você saber, Que Deus está falando aqui, Aí eu olhei e falei, Mano, eu estou na sua frente, Para de gritar, Cara louco, Deus me disse, Que você tinha medo, De morrer para o inferno, Quando a faca estava entrando, Na sua barriga, Ele disse para mim assim, Olha no meu olho, Diz que eu estou mentindo, Eu olhei para o olho dele, Caí endemoniado, Dentro do meu salão, Gente, Isso não é coisa que se faz, Gente, Caí, Dentro do meu salão, Imagina um cabeleireiro, Gente, Fiquei umas três horas, Demoniado, Gente, Quando eu levantei, Eu não fumava, Não bebia, Não cheirava, Não me drogava, Jesus transformou minha vida, Amém? Só que irmão, Por isso que eu não consigo, Ser um crente normal, Foi assim que começou a minha vida, Foi assim que começou a minha vida, Então, Às vezes, Alguém fala, Nossa, Mas o Leandro é meio, Mas que jeito, Irmão? O Deus que apareceu para mim, Não era fofinho, Colorido, Que nem apareceu para um monte de irmão, Meu Deus, Era muito, Uau, Não tem nem como explicar, Era, Jeová é varão de guerra, Sabe? É uma coisa assim, Te sedequeno, O Senhor é minha bandeira, Não é, Ai, Jesus te ama, Não é, Então, Gente, É difícil conter, Aquilo que Deus fala hoje, Dentro de nós, Amém? Agora, Você permite eu ser bem invasivo, Com a sua vida, Agora, Não sou nenhum arrogante, Nenhum prepotente, Mas eu vim aqui, Para sacudir você, Com muita força, Em nome de Jesus, Amém? E eu tenho compromisso com Deus, Eu fui legal de explicar como é que eu sou, Para você não ficar assustado, Mas agora, A partir de agora, Que se dane todo mundo, Eu vou fazer o que Jesus quer que eu faça, Amém? E já que eu vim de longe mesmo, E moro mais longe de todo mundo, Vou fazer até a hora que eu quiser, Tá? E se você não falar ainda bem que eu vim, Azaia que você veio, Porque Jesus vai fazer alguma coisa aqui, Amém? E Gênesis 24, Enquanto você abre aí, Eu vou orar por você, Põe a mão no seu coração, Pai, Venha sobre nós, Com espírito de revelação, E palavra profética, Senhor Jesus, Venha sobre nós, Pai, Com o Espírito Santo, Que gere em nós o querer, E também o realizar, Pai, Não é sobre, Seguir uma conduta, Em que violentamos a nós mesmos, Mas é seguir, Uma caminhada contigo, Até que nos tornemos, Aquilo que o Senhor é, Nós te buscamos, Porque te amamos, E nós queremos, Deus, Que esta noite, Marque nossa vida, Para todos sempre, Em nome de Jesus, E que nunca mais, A Belive, Seja a mesma igreja, Senhor, Não por causa de Leandro, Nem por causa de Samuel, Ou Fabíola, Mas por causa do nome, Sobre todo o nome, Que nós invocamos, Nesse lugar, Pai, Aleluia, Em nome de Jesus, Abraão já era velho, De idade bem avançada, E o Senhor em tudo, O abençoara, Repete comigo, Em tudo o abençoara, Em tudo o abençoara, O Senhor fez dele famoso, O Senhor fez dele rico, O Senhor fez dele próspero, E o Senhor fez dele, Uma grande nação, Eu vou fazer isso, Com você Abraão, Foi assim que Deus disse, Só que irmão, Só tem quatro tipos, De pessoas na Bíblia Sagrada, As que estão mortas, E eu não estou dizendo, Pessoas que morreram, Eu estou dizendo, Pessoas que vivem mortas, Existem pessoas, Que elas vão contar, Uma história para você, E ela diz assim, Não existe Evangelho, Não existe Jesus, Não creio em nada, Não creio, Por que não existe ninguém, Essa pessoa está morta, Ela é tão ferida, Que ela está morta, Então o primeiro nível, De vida que a gente acha, Na Bíblia, É do Gadareno, Está morto, Em correntes, Endemoniado, Segundo nível de vida, Que você encontra na Bíblia, Se você for pesquisar, As Escrituras, É os que são ressentidos, Eu senti algo, E toda vez que eu vou contar, Eu ressinto, Um dia, Sabe o que aconteceu? Fizeram isso comigo, Ai menino, Você não tem noção, Como doeu, Que ano que aconteceu isso, 1987, Você está sentindo, Desde 87, Esses são os ressentidos, Ai só de falar, Eu choro, Você vai ressentir, Toda vez que você lembra, Esses são os dois níveis, Caídos, De pessoas, Que você encontra na Bíblia, Agora o terceiro nível é, Eu sou vivo, Eu estou vivo, Eu estou vivendo, E se Deus ainda me deu tempo, Para respirar, Eu deveria estar vivendo, Amém? Mas existe o quarto nível, E é esse que eu persigo, O ladrão veio para roubar, Matar e destruir, Porém eu vim, Para lhes dar vida, E vida em, Abundância, Quarto nível de vida, Para se viver, Vida em, Abundância, Ah Leia, Mas você não sabe, Como é Maceió, Você mora lá na Flórida, Deixa eu te falar uma coisa, Você concorda comigo, Que a violência está aumentando no mundo, Em todos os lugares, Sim ou não? Sim, Então, Mas a nossa vida está diminuindo, Dentro da nossa casa está diminuindo, As discussões são menores, As brigas são menores, Porque cada vez mais, Deus está reinando dentro dos nossos lares, Você concorda comigo, Que nós estamos às vésperas, De um colapso econômico, No mundo todo, Lá na minha cidade, Tem hoje, Uma inflação, Que nunca existiu, Nos últimos 40 anos, Nos Estados Unidos, Em todo lugar, Nós estamos à véspera, De um colapso, Mas, A minha vida, Está prosperando, Cada dia, Mais economicamente, Porquê? Porque o Senhor está sobre mim, Presta atenção na sua vida, Cada vez, Deus abrir uma porta nova, Cada vez, Uma oportunidade nova, Então, O mundo está indo mal, Economicamente, Mas você não está, Ali fora, Tem pais que violentam seus filhos, Aqui dentro, Tem pais que estão se tornando, Pastores dos seus filhos, Ali fora, É nora contra a sogra, É filho contra pai, Aqui dentro, Restauração, Restituição, Ou seja, O mundo jaz do maligno, Mas o povo, Remanescente de Deus, Não, Amém, 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 Então, Alguém pode ter resultado, Mas nós temos frutos, Amém, Alguém pode ter segurança, Mas nós temos pais, Que excede todo entendimento, Amém, Então minha pergunta é, Que nível de vida, Você anda nesses dias? Mortinho, Ressentidinho, Vivendo, Ou vida em abundância, Minha mulher teve câncer em 2020, Ela quase morreu, E o Senhor deu uma palavra profética, Sobre ela, Ela não morrerei, Mas viverei, Para contar as maravilhas, Que o Senhor fez em mim, Já é 2023, Ela não tem mais câncer, Ela está super viva, E ela está super feliz, Porque Deus, É Deus que dá vida em abundância, Ah Leandro, Mas eu acho que Deus dá para algumas pessoas, Então você é um monergista, Você acha que já está tudo pronto no plano de Deus, E ninguém pode mudar nada, Se eu pensasse assim, Eu não vinha pregar aqui, Porque se eu não posso mudar a vida de ninguém, E não posso fazer nada com ninguém, Eu ficava lá na minha casa, Me custou muito vir aqui, Estou cansado, Agora, O sinergista, Ele acredita em uma coisa, Deus fez tudo o que tinha que ser feito, E agora, Ele deixou os homens escolher, Que tipo de vida eles querem, E eu escolhi, Uma vida abundante, Eu escolhi testemunhar Jesus, Para ver se inspira alguém, Eu escolhi orar pelo enfermo, Para ver se Jesus cura o enfermo, Eu escolhi evangelizar a prostituta, Para ver se Jesus restaura a vida dela, E o nome disso é sinergismo, São duas bases, Para você plantar a sua fé, Normalmente os monergistas, Eles não querem nem evangelizar muito, Já está tudo feito mesmo, Não querem nem fazer muitas boas obras, Porque está tudo bem, Deus já sabe de todas as coisas, Irmãos, Deixa eu te falar uma coisa, Os homens mais ousados, Eles vão pedir, Pedir, Até ser respondido a sua oração, Eles vão bater, Eles vão bater, Até que a porta se abra, Precisa de uma ação de fé, Para que Deus traga uma reação de milagre, Sobre nossas vidas, Aleluia, Você está feliz ainda? Então fala, Ainda bem que eu vim, Aleluia, Disse ele ao servo mais velho da sua casa, Que era responsável por tudo quanto tinha, Põe a mão debaixo da minha coxa, Jure pelo nome do Senhor, O Deus dos céus e o Deus da terra, Que não buscará mulher para o meu filho, Entre as filhas dos cananeus, No meio dos quais estou vivendo, Mas irá a minha terra, E buscará entre os meus parentes, Uma mulher para o meu filho, Isaac, Quem é esse Abraão? É um homem que beirou a morte, É um homem que beirou o ressentimento, É um homem que viveu, Mas atingiu no final da sua vida, Vida abundante, Você sabe que Abraão ganhou fama, Ganhou riqueza, Ganhou poder, Ganhou bens, Mas ele ainda não tinha o que ele mais desejava, Um filho que herdasse tudo aquilo, Todo homem, Toda mulher bem sucedido, Guarda essa primeira chave essa noite, Todo homem, Toda mulher bem sucedido, Ele não é feliz com o que tem, Ele é feliz quando ele pode gerar a próxima geração, Que vai continuar tudo aquilo, Se você é feliz com o que aconteceu com você, Com o que você tem, Talvez você seja egoísta, Boa parte da minha correria, Eu parei de correr para mim e para a Érica, Para ajudar o Samuel e Fabíola a correr, Para ajudar a Brunão e Miriam a correr, Para ajudar a Leonardo a correr, Se existem várias igrejas hoje, De vários pastores saudáveis, É porque em algum momento a gente falou, Vamos parar de fazer só para a gente, Vamos ajudar outras pessoas, Abraão já era farto, rico, Já tinha mais de cem anos, Por que que ele só não morreu quieto, Já tenho tudo, Porque todo homem, Toda mulher de Deus, Ele não pensa em si só, Ele pensa em sucessão, Próxima geração, Por que que o Samuel e o Fabíola vieram para Maceió, Quem eles conheciam aqui? Eles ouviram a voz de Deus, Por quê? Porque Deus tinha um encontro com você, Foi por causa da sua vida, Que Deus enviou esse casal até aqui, Eles podiam simplesmente, Ah, vamos ter nosso filhinho, Graças a Deus agora, E Deus abençoe, Está tudo bem, Dou uma pregadinha, Cada final de semana, Numa boa igreja, Numa boa igreja, Numa país, E está tudo bem, Eles escolheram formar uma família espiritual, Gente, Por quê? Porque não é sobre ganhos, Mas é sobre a próxima geração, Todo homem bem sucedido, Ele não se preocupa só em deixar herança, Ele se preocupa em empurrar a sucessão, Agora esse Abraão, Ele fala com quem? Com Elezer, E quem Elezer? É um homem que em algum momento da vida dele, Ele falou, É esse que vai ser o meu herdeiro, Teve época que ele falou, Não, não vai ser esse, Eu acho que vai ser Ló, Meu sobrinho, Porque eles não podiam ter filho, Gente, Você consegue entender? Você prosperando em tudo, Mas tem uma coisa que você deseja, Que você não tem? Tem uma coisa que você daria, Tudo que você tem para ter? Porque Abraão daria tudo que ele tinha, Para ter um sucessor, O Senhor fala, Sai do meio da sua parentela, O que ele fez? Levou um parente, Levou Ló, Por que Deus falou, Não leve, Ele levou? Insegurança sobre o futuro, Era uma área em que ele não era vida abundante, Era uma área em que ele era ressentido, Então teve uma hora que ele pensava que era Ló, Daqui a pouco, Não, não é Ló, Eu acho que ele é exer de Damasco, Daqui a pouco, Não, não é, Então a mulher dele chegou para ele e falou assim, Ah, fica com a minha serva Agar, Ela é minha serva, Você tem um filho com ela, E nós vamos ter um sucessor, Ele topou, E ele teve Ismael, Ele pensou que três caras diferentes, Ele não pensou em mais uns cinquenta, Que provavelmente ele pensou ao longo da vida dele, Você sabe que nós pastores, Pelo menos como eu, Eu fico sempre olhando para todo mundo, Deus, quem que é o próximo cantor? Quem que é o próximo pastor? Quem que é o próximo missionário? Quem que é o próximo empreendedor? Quem que eu vou empurrar? Deus, Quem que eu vou conseguir ajudar? Eu sempre fico de olho, Eu sempre, E quando alguém está bem e não precisa muito de mim, Irmão, Deus abençoe, Não sou carente não, Deus abençoe, Vai lá, Eu preciso arrumar vaga para outras pessoas, Você sabe, Deus usou muito os pastores de vocês para me ensinar, Cuidar de gente que é muito estourada nas redes sociais, Pessoas públicas, Ajudar hoje, Rodrigão e Adriana, Por exemplo, É só porque um dia eu ajudei Samuel e Fabiola, Eles fazem a mesma coisa, Com o alcance que eles têm, Eles estão evangelizando pessoas, Então, Não é só você pastor, Que ensina as pessoas, É o processo que você está passando, Que te ensina também, É o reino de Deus, Ele tem uma via de duas mãos, Amém? Mas agora ele está velhinho, Se ele pudesse, Ele corria, Ele sempre corria atrás do filho dele, Mas agora ele está tão velho, Que ele falou assim, Ele é zero, Vem cá, Põe a mão na minha coxa, E faz o seguinte, Cara, Ora aqui comigo, Que Deus vai arrumar, Uma guria para o meu filho, E não quero essas de Maceió, Que está na praia não, Eu quero uma família espiritual, Não é sobre uma menina bonita, Sobre uma morena tropicana, Que pode estar na praia, É sobre alguém que tem o mesmo destino profético, Que eu tenho, Você que é solteiro, Presta muita atenção na sua vida, Sua vida não é uma vida qualquer, E nem é uma vida incompleta, É uma vida completa em Cristo Jesus, E uma vez que ela é completa, Você vai atrair para você, Aquela pessoa que está tendo o mesmo destino profético, Que você, Então ele disse, Homem, Me garanta que você vai ser bem sucedido, Aí ele ficou meio com receio, E falou assim, Posso só falar uma coisa Abraão? O que? E se ela não quiser vir? Não, Aí você está livre, Então está bom, Versículo 10, O servo partiu com dez camelos do seu Senhor, Levando também, Do que o seu Senhor tinha de melhor, Ele foi com dez camelos, Levou o que ele tinha de melhor, E partiu para a Mesopotâmia, Em direção a cidade de Naor, Onde Naor tinha morado, Quem era Naor? Irmão de Abraão, Sabe qual era a distância da cidade, Que ele estava, Para a cidade que ele foi? 700 quilômetros, 800 quilômetros, Aproximadamente, Você pega dez camelos, De uma missão, Para honrar o seu Senhor, Segunda chave, Que eu quero que você pegue, Existem prosperidades de Deus, Que vai ser liberada, Porque Deus fala com você, Mas existe prosperidade de Deus, Que vai ser liberada, Porque Deus usa alguém, Para falar com você, Esse homem foi em missão, Para o seu Senhor, E não para si mesmo, Gente, Se alguém me pede, Roda 800 quilômetros, De camelo, Para buscar uma menina, Para casar com o meu filho, Eu pedia duas coisas, Olha, Me dá muito dinheiro, Para eu gastar nessa viagem, E ir para o Glóis, Porque vai ser difícil, Ficar em cima do camelo, 800 quilômetros, Gente, Presta atenção, 800 quilômetros, Cara, Eu não posso reclamar, Eu só fiz três horas, De avião até aqui, Mais umas duas de carro, É só isso, Quem sou eu, Para falar que estou cansado, Irmão, A gente não pode reclamar, Não, O que os patriarcas passaram, O que os apóstolos passaram, O que Jesus passou, A gente é nutelagem demais, Para a gente ficar, Vamos parar com isso, Eu sei que não tem aqui em Maceió, Lá em Orlando, Tem umas pessoas que falavam, Eu preciso voltar logo, Para ajudar eles, Ao cair da tarde, Quando mulheres costumavam a sair, Para pegar água, Ele fez os camelos se ajoelharem, Junto ao poço, Que fica fora da cidade, Então, Orou ao Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, Dá-me nesse dia, Bom êxito, E seja bondoso, Com o meu Senhor Abraão, Como vês, Estou aqui do lado, Desta fonte, E as jovens, Do povo, Desta cidade, Estão vindo, Para tirar a água, Concede que a jovem, A quem eu disser, Por favor, Inclina o seu cantro, E me dê de beber, Se ela me responder, Bebe, E também darei água, A seus camelos, Seja essa, Que escolhesse, Para o meu servo Isaac, E assim saberei, Que fosse bondoso, Com o meu Senhor, Ô gente, Bem, Não tem mais ninguém aqui agora, Só está eu e você, Vai, Seja franco, Não tenha vergonha, Quanto tempo faz, Que você não ora, Pedindo esse tipo, De sinais, Para Deus, Pensa na ousadia, Desse cara, Deus, Eu estou chegando ali, É por volta do horário, Que as mulheres, Vêm pegar água, Se ela disser, Que é água, E falar, Que vai dar água, Para os meus camelos, Até eles se fartarem, Aí eu vou saber, Que é o Senhor, Irmão, Você tem que voltar, Orar pedindo sinais, Assim para Deus, Você está orando, Por um rapaz, Deus, Se é de Deus, Que ele venha de tênis, Verde e limão, Com calça vermelha, Com boné amarelo, Escrito Jesus é a vida, Em neon, Irmão, Você tem que pedir, Ou você tem teologia demais, Para desfalar o que eu estou falando, Tem gente que tem tanta teologia, Que ele conhece Deus, Ah não, Deus não responde isso, Ô gente, 90% das pessoas, Que vem na igreja, Vem querendo, Algo muito sério, Não quero aprender teologia, Eu quero um princípio, Que transforma a minha vida, Porque eu quero ser mais parecido, Com Jesus, Nós temos boa teologia, Mas não estamos aqui, Para ensiná-los, Como uma universidade, Estamos aqui, Para que você experimente, O poder de Jesus, E se torne cada vez, Mais parecido, Com o nosso Senhor Jesus, Então eu já abri mão, De querer ser, Ô dono da razão teológica, Eu quero ser fiel, Ao recado que Jesus tem, Para entregar, Em cada noite, Que ele me levantar, Para pregar, Versículo 15, Não é possível, Está escrito isso na sua Bíblia também, Antes de, Que ele terminasse de orar, Olha ali gente, Surgiu Rebeca, Mano, O cara nem terminou, De orar irmão, Ela já veio, Com o cántaro na mão, Uh, Irmãos, Se liga, Eu fiz uma live, Com, Adriss Santana, E o Brasil inteiro, Viu, Um dia, Uma mulher escreveu assim, Pastores, Pode orar para mim? Eu vi, Subi a notificação, Falei, O que está acontecendo irmão? E não dá para ver, Eu não tenho uma rede social gigantesca, Mas é difícil de ver tudo, Eu tento ver e tento orar, Falei, O que aconteceu irmão? Ela, Eu vi a sua live, Estava desistindo do meu casamento, E eu queria que você orasse para mim, Dá para mandar um áudio no Instagram, De 59 segundos, Eu fiz uma oração, De 59 segundos com ela, A partir daquele dia, Ela começou a acompanhar, Minha esposa, Eu, Um dia, Ela, Ela viu que tinha poiema, Na cidade dela, Caxias do Sul, Começou a ir, E aí, Eu fui pregar lá, Da última viagem que eu fiz para cá, A hora que eu cheguei lá, Aparece ela no escuro, Sabe aquela hora, Que está todo mundo adorando, Eu senti um vento, Ela estava olhando para a minha cara, Sorrindo, Ela estava super feliz, Oi, Eu falei, Oi, Do lado dela, Já aparece a segunda pessoa, Com a mesma cara, Oi, Tudo bem? O marido, Gente, Cara, Daí ela, Ó, Lembra que você orou para mim? Ele está vindo na igreja, Junto comigo agora, Gente, Escuta isso, Aí eu sentei, Eu estava bem cansado, Eu abracei eles, Estava bem cansado, Daqui a pouco o Espírito Santo falou, Por que você sentou? Você não vai orar para eles não? Você não é pastor? Eu falei, Desculpa aí Jesus, Falei, Vem aqui meus amigos, Grudei os dois, E eu orei por eles, Sabe o que ele disse? Antes de eu terminar de orar para Deus, Fazer você orar para mim, Você já estava orando por mim, Nós precisamos ter uma fé firme e fiel, A ponto de antes de você terminar de orar, Os sinais que você está orando, Deus já está ali cumprindo, Ele já está ali fazendo sobre sua vida, Volte a crer que Jesus é bom, E Ele faz milagres, Aleluia, Sabe o que significa Rebeca? Aquela que laça o potrinho manso, Sabe o que significa Isaac? Sorriso, Isaac significa? E Rebeca? Irmãos, Eu fui um Isaquinho a vida toda, E eu não estou falando do nome, Eu estou falando do significado, Eu fui um molecote, Felizinho, Passeando no planeta, A vida toda, Gente, Eu casei, Primeira, Na primeira semana de casamento, A gente já estava saindo na paulada, Um com o outro já, E, Eu estava lá, Minha mulher é italiana, Eu sou português, Então, Todas as piadas de português, Você sabe o que dá, A gente sempre faz coisa errada, E a minha mulher é italiana, Quando está falando baixo, Está gritando, E quando está gritando, Parece uma bomba nuclear, Eu lembro que eu saí assim, Do banheiro todo feliz, Né? Dela, Está pensando que sou sua empregada, Eu falei, Não sou sua empregada não, Está pensando que eu sou o que? Escrava? Deu banho, O que está acontecendo? Pensou que sou sua mãe? Daí eu falei, O que aconteceu? Sua roupa está jogada lá no chão, Você acabou de jogar a toalha aqui em cima da cama, Você está pensando que eu sou o que? Daí eu ainda continuei pensando, O que isso tem a ver? Gente, Quem é minha mãe? Minha mãe é a dona do balaio mágico, Sabe o balaio mágico? Você joga suas roupas, Elas entram num túnel mágico, Lava, Passa no amaciante, Passa no ferro, Pendura-se no cabide sozinho, E se você for lá no outro dia abrir, Minha camisa aqui do banheiro veio aqui, Quem era eu? Sai, Larga o prato de comida em cima da mesa, Pratos mágicos, Amanhã nesse mesmo horário, Ele está aqui com outra comida e outra mistura, Você não vai lavar prato? O que você está pensando? Eu falei, O que é lavar prato? Como que lava? Onde já serviu lavar prato? Gente, Meu casamento era um inferno, Sabe por quê? Porque eu não era homem, E aí ela começou assim, Você não é homem? Eu falei, Claro que sou, Como não sou homem? Falei, Você sabe que eu sou homem, Não estou falando disso, Eu falei, Está falando do quê? Não é homem, Ô gente, Ela não é homem, Não sou, Não sou, Não sou escrava, Não sou, Era um inferno, Gente, Mas quando ela estava gritando, Ela não estava falando para mim, Exatamente o que ela estava falando para mim, Ela estava falando assim para mim, Ô cara, Me ajuda, Só que nunca ela falou desse jeito, Ela estava querendo dizer assim, Poxa vida, Casamento, Né, Hoje eu tenho um codec instalado, Que eu consigo entender, Aquilo que não estão falando, Mas estão dizendo, Ô gente, A minha mulher é a Rebeca, Mano, A minha mulher é o seguinte, Se eu tivesse que resolver uma coisa com o vizinho, Ela falava, Ou você vai lá falar com o vizinho, Ou eu vou entrar na casa dele, Vou dar nele, Na mulher dele, Eu falava, Mano, Eu vou lá falar antes, Que minha mulher vai lá fazer, Ô vizinho, Tudo bem? Poxa cara, Como é que está? Dá para baixar um pouquinho o som, Gente, Eu sempre fui o Isaac, Você sabe o que é o Isaac? É o filho de uma, De uma velhinha que nunca teve filho, Com um velhinho que nunca pode ter filho, Ele é um ídolo, Ele não é um filho, Se você tem o seu primeiro filho assim, E você passa muita dificuldade, É perigoso você fazer dele um ídolozinho, Você sabe que o Samuel e o Fabíola, Com todas as luzes que eles tiveram, Eles vão ter uma nova, Fazer o filho dele ser o mais normal possível, Porque ele é, É tanto filho de promessa, E ele vem com tanto, Sabe, Promessa do Senhor, Que eles vão passar um desafio, Claro que não é como o de Abraão, Então quando Deus pede Isaac, Para Abraão, Deus não está pedindo a morte do menino, Deus está pedindo a morte do ídolo, Nós não podemos idolatrar nada, Do que Deus está fazendo, Nós só podemos amar, Não idolatre seu ministério, Não idolatre seu chamado, Não idolatre, Quando eu estava no auge do meu ministério, No Brasil, O que Deus falou? Vai embora, Deixa tudo para os seus discípulos, E vai embora, Vai embora, Começa de novo, Deixa tudo que você tem do melhor, Para os Timóteos, E você vai embora, E começa do zero outra vez, Gente, Só aconteceu, Porque eu casei com a Rebeca, Porque ela me laçou, E fez eu virar homem, Nem que seja na paulada, Mas virei, Irmão, Irmão, Lavo louça, Aspiro a casa, Gente, Eu sou uma empregada doméstica, Para minha mulher, Gente, Eu pergunto para minha mulher, Tem dia que eu acordo, Eu falo, Amor, Ela, Oi, Eu falo, O que eu estou querendo hoje? Ela, O que? O que eu quero hoje? Você sabe, A Erika chega para mim, Quarta-feira, Eu chego lá nos Estados Unidos, Quinta mãe dela chega, Sabe o que ela vai fazer? Lê, Minha mãe chega amanhã, Minha mãe e meu irmão, Nós vamos pegar eles no aeroporto, Vamos sair para jantar, Eu falo, Erika, Não fale assim comigo, Eu faço o que eu quiser, Amanhã, Sua mãe vai chegar, Nós vamos sair com ela, E vamos honrar ela, E vamos levar ela, Você não manda em mim, Irmão, Você quer casar de novo, Aprende uma coisa, Sua mulher tem razão, Sua mulher tem muita razão, E quando a sua mulher tem razão, E ela sabe, Que você sabe, Que ela tem razão, Irmão, Essa mulher, Ela acaba com você, No bom sentido, Irmão, Você vai ser o cara, Mais feliz do mundo, Porque a sua mulher, Vai olhar para você, E vai falar, O que? Meu marido, Maravilhoso, Gente, É a coisa mais afrodisíaca do mundo, É você fazer o que a sua mulher gosta, Porque depois ela vai acabar com você, Em nome de Jesus, Amém, Quem, Quem entendeu a parábola aí, Eu quero ouvir um amém, Só dos maridos, Vai, Amém, Ó, Vocês viram, Gente, Então, Duas chaves que eu quero dar, Que não faz parte da pregação, Marido, Finja um pouco de surdo, E seja um pouco mais lento, Que vai dar tudo certo para vocês, Amém, Vai dar tudo bem, Aleluia, Gente, Olha se Rebeca, Não pega tudo no laço mesmo, Ela veio trazendo no ombro, Um cântaro, A jovem era bonita e virgem, Cara, Não basta ela ser o auge, Não basta ela laçar o que ela quer, Bonita e virgem, Ô gente, Outra chave, Né, Quer orar, Quer que as coisas da Sérgio, Mas é feia, Que jeito, Gente, Ajuda nós, Gente, Ajuda, Tem que ser bonito, Tem que ser bonita, Dá uma, Gente, Eu vim aqui, Fiz botox, Radiesse, Arrumei a cara, Arrumei o cabelo, Estou emagrecendo para chegar, Minha mulher falando, Nossa, Nem parece, Vou, Eu quero que ela fale, Isso gente, Agora eu chego lá, Todo desanimado, Geriátrico, Ela vai olhar para mim, Falei, Como assim? Ô gente, Vamos animar, Quem está ouvindo o que Jesus está falando aqui, Gente, Gente, Não é só ser virgem, É bonita e virgem, Nenhum homem tiver a relação com elas, Rebeca, Rebeca desceu a fonte, Encheu o seu cântaro e voltou, Versículo 17, O servo apressou-se ao seu encontro e disse, Por favor, Me dê um pouco de água do seu cântaro, Ô gente, Ela era uma mocinha, Novinha, Que foi buscar água, A água não saia na torneira, Que nem sai na sua casa hoje, Você tinha que buscar a água que você precisava, Eu não sei quantas de vocês aqui meninas, Já trocaram aquele galão de 25 litros de água, Lá da casa da sua mãe, Quem já trocou assim, Catou, Trocou, Sem explodir tudo, E sem deixar a água vazar, Quantas? Ergue a mão, Quantas conseguiram? Meu Deus, Caramba, Como tem mulher forte nessa igreja gente, Na minha igreja eu falei isso, Levantou duas a mão, Não, Ergue de novo, Quem consegue trocar? Só mulher, Mano, Só tem Rebeca aqui, Velho, Meninos, Vocês que estão aqui, Faz favor de virar tudo homem, Porque elas, Eu não vou perguntar quantos caras, Não conseguem erguer o galão de água, Tá bom gente? Não consegue, Não vou fazer isso com vocês, Não vou fazer isso com a gente, De jeito nenhum gente, Não, 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 Gente, Vem aqui, Olha isso, Por favor, Me dê um pouco de água, Versículo 18, Beba meu senhor, Disse ela, E tirou rapidamente dos ombros do seu cântaro e serviu, Não, Tá escrito ali também, Rapidamente, Gente, Não é só deu água, Bonita, Linda, Ninguém tocou, Servindo, Tinha várias servas, Podia mandar todo mundo ir, Ela foi, Quando ele falou, Ela rapidamente, Não é, Ai que droga, Esse velho, Pedófilo, Gente, Gente, Você sabe que o mundo está tão feio, Que o homem sorrir para a mulher é assédio, Outra mulher chegar em uma mulher, Se ela não quiser, É o que? Homofobia, Você já parou para ver como é que está o mundo, Gente? O mundo está embaçado, O negócio está feio, Então nós temos que ser, Os verdadeiros nobres nessa causa, Ela rapidamente serve a ele, Tirou o cantro dos seus ombros e o serviu, Depois que lhe deu de beber, Disse, Versículo 19, Tirarei água também para os seus camelos, Até o que? Gente, Faz uma conta rápida comigo, Eles rodaram 800km, Os camelos é tudo motor de Camaro, V8, Bebe muito gente, Não é esses carros 1.0, É motor V8, Um camelo, Pode beber até 150 litros de água, Um camelo com sede, Até 150, Um camelo de boa, 120, Um camelo fitness, 90, Vamos supor que esses camelos fossem tudo fitness, Não, A gente só bebe 90 litros de água, 10 camelos, Eu vou dar água para eles até saciá-los, Vamos deixar essa conta por 900 litros, Pode ser? Quantos cântaros de 15 litros é necessário para colocar 900 litros para 10 camelos? Cadê os professores de matemática? 60 cântaros, Enche, Primeiro que jogou lá no bebedouro do camelo, Não aconteceu nem nada, Segundo, E o velho olhando, Terceiro, Quarto, Gente, Ela deu água para os camelos, Até, Até o último, Tinha um camelo lá, Meio gordinho, Era um elefante, Não era nenhum camelo, A hora que ele fez, Nossa, Agora sim, Aleluia, Foi aí que ela parou, Quantas horas você acha que ela gastou? Isso foi um contratempo, No tempo que ela, Tinha para fazer as coisas que ela tinha que fazer, Irmãos, Em nome de Jesus, Pensa comigo, A destreza, A proatividade, A versatilidade, Que essa mulher tinha, Não tem como não ser abençoado uma pessoa dessa, Agora imagina as meninas que nesse dia não levantaram para ir, Ai, Estou cansada, Não casou, Filha, Estou cansada até que dia, Pelo amor de Jesus, Agora presta atenção, Versículo 20, Ela esvaziou depressa o seu canto no bebedouro, E correu de volta para tirar mais água do poço, Gente, Ela fez isso rápido, Ela era crossfiteira, Sem dizer nada, O homem observava atentamente, Para saber se o Senhor tinha, Coroado de êxito sua missão, Presta atenção, Aqui está a chave da pregação, Quando Deus me pediu para fazer uma igreja, Eu era mais fraco do que Rebeca, Aliás, Eu era o Isaac, E eu acho que eu não tinha nenhum cântaro na mão, Eu devia ter só uma garrafinha, E quando Deus falou, Começa uma igreja, Eu falava, Como é que eu vou dar água para todo mundo com essa garrafa? É por isso que muitos de nós não dão o primeiro passo, Você olha para os 900 litros, Olha para os 15 litros que você pode, Você fala, Não, isso não deve ser comigo, Se Rebeca tivesse pensado assim, Ela não teria laçado a vitória dela, E puxado para a vida dela, Presta atenção, Moisés, O que você tem na mão? Cajado, O que é isso? Pedaço de pau, Põe na minha frente, Virava serpente, Pega de volta, Virava madeira, Põe na minha frente, Vira serpente, Pega de volta, Vira madeira, O ministério de cada um de nós, É natural para nós, E sobrenatural, Prostrado na presença de Deus, Você nunca vai achar que você pode, Você nunca vai achar que você consegue, Você nunca vai achar que você é, E se você achar, Você está se achando, Então deixa eu te falar, Presta atenção, Vocês estavam explodindo aqui, Eu podia sentir a presença de Deus, O nível de maturidade com que vocês estavam adorando, Não era sobre assistir uma banda cantando, Nós estávamos ministrando Jesus, Só isso basta, Passar a essa cidade, Cada pessoa que entrar, E ver um povo verdadeiro, Adorando Jesus, No meio dos louvores, Ele habita, Ele cura, Ele salva, Ele restaura, No meio dos louvores, No meio dos louvores do seu povo, Então não precisa ser uma mega church, Believe church, Para alcançar essa cidade, Se você tem 15 litros aí na sua mão, Você pode nos ajudar, A dar água para as criaturas, Até que eles se tornem filhos, Quer que eu paro, Ou pode continuar pregando, Aleluia, Quando os camelos acabaram de beber, O homem deu a jovem, Um pendente de 6 gramas, E uma pulseira de ouro, De 120 gramas, Aproximadamente, 40 mil, 726 reais, E 98 centavos, A semente que ela ganhou, E eu nem vou entrar aqui, No mérito aqui, Ela ganha duas pulseiras, E ganha, Um piercing de nariz, Irmão, Quando os crentes começarem a falar, Que lá na Bíblia, Não sei o que é tatuagem, E agora, Que tem piercing, O que a gente faz? Então vou te dar uma dica, Não queira ser profundo, Onde a Bíblia é raso, Muito menos raso, Onde ela é profundo, Tem coisa mais importante, Para a gente conhecer na palavra, Do que discutir esse tipo de coisa, Em nome de Jesus, Amém? Ela ganhou, Pulseira, E ganhou um pendente de nariz, Tadinha, Chegou lá, Aí ele perguntou, De quem que você é filha? Diga-me por favor, Se há lugar na sua casa, Na casa do seu pai, Para mim, Para os meus companheiros, Passar a noite, Ela sou filha de Betuel, O filho que Milka, Deu a Naor, E respondeu ela, E acrescentou, Não gente, Essa mulher é demais, Ela corria, Ela era rápida, Ela tirava água, Ela servia o homem, Ela servia o camelo, E ela ainda acrescentava, Ela improvisava, Ela se antecipava, Porque quem se antecipa, Consegue governar, Nas coisas que Deus tem, Mas quem fica esperando, Gente, Um dia a gente estava no mundo, E a gente gostava da musiquinha, Deixa a vida me levar, A vida leva, Se converte, Se Deus quiser, Se Deus quiser, Gente, Vamos laçar, Vamos trazer a existência, Em oração, Vamos buscar, Vamos levantar mais cedo, Vamos buscar Jesus, Vamos desenhar a visão, Vamos para cima, Em oração, E clamor, Das coisas que Deus, Já tem falado conosco, Em nome de Jesus, E ela acrescentou, Temos também bastante palha, Forragem, Ela preocupada com o camelo, Ainda gente, O cara perguntou, Tem lugar para mim, Meus amigos, Tem, Tem forragem, Tem palha, Tem lugar para o camelo, Gente, Da outra vez, Ela não se preocupa com a água, Só para ele, Mas oferece para o camelo, E dessa vez, Ela não oferece aposento, Só para ele, Mas também oferece para o camelo, Tudo importa no radar de Rebeca, Hoje a gente já teve dia, Que eu e o Samuel, A gente estava na rua, Alguém grudava a Fabiola, E pregava ela na parede, Fabiola, Mela, E eu com o Samuel, Eram os camelos, Assim, Ninguém, Oi, Oi, Camelos, Vocês existem, Mano, É impressionante, Você sabe que todo mundo, Que age assim, Muitas vezes já aconteceu comigo, Eu chegava, O pastor, Leandro, Tudo bem, O Leonardo ficava para fora, Deu, Ah, Meu irmão também está junto, Ah, Oi, Oi, Irmão dele, Oi, Vou seguir você no Insta, Gente, Às vezes a gente se preocupa, Só com algumas pessoas, No radar de Rebeca, Tudo era visto, Tudo era notado, Ela percebe, Você sabe quem é isso? Uma mulher empreendedora, Uma mulher que gerencia, Uma mulher que faz acontecer, Então, Olha só, O homem curvou-se em adoração, Dizendo, Bendito seja o Senhor, O Deus do meu Senhor, Que não tirou a sua bondade, Sua fidelidade do meu Senhor, Quanto a mim, O Senhor me conduziu na jornada, Até a casa dos parentes do meu Senhor, Gente, Gente, Como que esse homem começou a missão? Orando, Como é que ele completa a missão? Não vem com o que você sabe, Não vem com o que você entende, Não vem com o seu know-how, Não vem com o seu carnudo, Não vem com o seu dinheiro, Não vem com nada, O crente começa orando, E ele agradece orando, Porque é Deus, Que dá êxito para o seu povo, Aleluia, Gente, Escuta isso, Neemias, Entra na presença do rei, O rei, Você está triste hoje, Ah, Eu estou triste por causa do meu povo, Da minha cidade, Você quer fazer o que? Eu queria reconstruir minha cidade, Vai lá e reconstrói, A Bíblia diz, Neemias saiu da presença do rei, E entrou na presença de Deus, Não é o prefeito que define sua vida, Não é o chefe que define sua vida, Não é o médico que define sua vida, Toda vez que você estiver diante de alguém de autoridade, Ele fala, E depois você sai, E entra na presença do rei dos reis, Amém, E a palavra dos reis dos reis, Concordou com a palavra do rei, E aí você vai saber que Deus está nisso, Então não é que desprezamos homens, Mas nós conciliamos a voz deles, Para ver se é a mesma medida, Daquilo que Deus está dizendo para nós, Aleluia, Gente, A jovem, Versículo 28, Não é possível que está escrito isso, Põe ali o 28, por favor, Ó a menina, Acho que ela aplicava testosterona, Não é possível, Ela correu, Ô gente, Como que você põe tudo aquilo de água, Como que você fala freneticamente, Você chega correndo em casa, Gente, Imagina essa Rebeca, O dia que ela chegou, Na lua de mel, O Isaac chegou assim, E aí Rebeca, Ele, Ai mãe, Rebeca está aqui, Ô gente, Eu acho que nós estamos precisando de muita Rebeca, Viu, O mundo está muito esquisito, Eu vou te falar, O certo é o homem chegar na manhã, Gente, Está difícil, Se eu fosse os seis irmãs, Seis que estão solteiras, Laça mesmo, E não erra, Puxa, E fala para os irmãos da igreja, Leva lá para a house, Lá, Discipula, E ajuda o Isaac, Parar de rir logo, E começar a falar sério, Porque eu quero casar, Eu estou falando sério, Quem está feliz, Diga as amém, Amém, Quem está amém, Diz feliz, Feliz, Versículo 57, Então eles disseram, Vamos chamar a jovem, Para ver o que ela disse, Chamaram e perguntaram para a Rebeca, Você quer ir com este homem? Gente, Para tudo agora, Nunca mais deixe uma feminista, Falar para você, Que a Bíblia é machista, Nunca mais, Esse texto é Antigo Testamento, Essa jovem está saindo da casa dela, Para casar com parente dela, Era o óbvio que tinha que acontecer, Casamento combinado, Mulher não decide, É isso que falam, Essa mulher era tão dinâmica, Tem mulher que se não empurrar, Não acontece nada, Mas tem mulher que se você não respeitar, É daí que não acontece nada, Essa mulher que não é uma mulher normal, Gente, Se você quer ser uma, O problema é seu, Mas essa aqui não é, Você quer ser um homem normal, O problema é seu, Mas essa mulher aqui, Ela não é normal, Você pode decidir, Se você quer uma vida de, Ai, Quero, Se Deus quiser, Ou, Se você, Fala para Deus, Deus, O que o senhor quer que eu queira, Porque eu também quero querer, Então diz o que eu posso, Diz o que eu não posso, Porque Deus, Eu quero ser feliz, Não quero só, Faz a vontade de Deus, E sou infeliz, Como assim, Eu quero ser feliz na sua vontade, Me ajuda, O homem foi lá, Abençoou aquela família, A família viu quem ele era, Oh, Sou parente do seu irmão, Ai, Ela é parente dele, Não, Só vai levar a menina, Se ela quiser, Gente, Se você tem opinião, Você sempre vai ser respeitado, Se você não tem, Sempre alguém vai ter uma para você, E ai você é levado de um lado para o outro, Do outro para o um, E você não interessa para ninguém, Aprenda uma coisa, Maceió, Jesus não levantou pastores, Para mandar em vocês, Jesus levantou pastores, Para conduzir vocês, Para o verdadeiro pastor, Mas quem diz esse sim para eles, São vocês, Quem presta a conta para Jesus, É vocês, Quem vai viver a vida, Que os profetas estão profetizando, É você, Então não deixa ninguém, Assumir o controle da sua vida, Coloca esse controle na mão do Senhor, E caminha, Para que ele te abençoe, Você quer ir com esse homem, Olha a resposta dela, Sim, Eu quero, Mano, Que menino, Quando chegar no céu, Claro que eu quero conhecer Jesus, Primeiro, Jesus, Espírito Santo, Deus, Quero ver uns caras da hora, Moisés, Como é que foi abrir o mar, Conta para mim, Eu vou falar com todo mundo, Mas a hora que eu ver Rebeca, Eu falo, Rebeca, Das mulherada, Era você que eu queria conhecer, Menina, Posso apertar aqui o seu muque, Você deve ser muito fortinha, Vamos, Fala para mim, Isaac deu muito trabalho, Você fez ele virar homem, Que jeito, Porque a minha mulher fez eu virar homem, Eu sei, O que você passou menina, Mas a minha mulher, A Erika Barreto, Ela teve êxito, E você, Cadê o seu marido, Deixa eu ver ele agora, Gente, Sim, Eu quero, Respondeu ela, Despediram-se, Pois, De sua irmã Rebeca, De sua ama, Gente, Sabe quem que ela levou junto? A babá, Débora cuidou dela, Ela cresceu, E agora que ela foi, Sabe o que ela fez? Levou Débora junto, Sabe, Não é aquelas pessoas que esquecem, Quem trabalhou para ela um dia na vida, Quem ajudou ela um dia na vida, Gente, Se você é um homem, Uma mulher de Deus, Não esqueça de honrar nunca as pessoas, Que um dia já te ajudaram, Ela levou Débora junto, No início, Débora era jovem, Ela era uma bebê, Agora Débora é mais velha, Falou, Vamos junto, Que eu ainda vou ter um monte de filhos, Você vai ajudar, Eu vou cuidar, Débora, Sabe aquela empregada, Que vira parte da família? Gente, Eu tinha um empregado, Que era empregado do Samuel da Fabíola também, Eu emprestei para eles, Dona Maria, Mandava em nós, Né Samuel? Um dia eu estou repreendendo minha filha, Radassa, Não faça isso, Daqui a pouco eu escuto, Não diga isso para ela, Menino, Eu escutei aquela voz, Falei, Peraí, Não é da minha Rebeca, Não é, Não é a Erika, Não é minha mãe, Não é minha sogra, Que voz é essa? Virei a Dona Maria, Com a vassoura assim, Não diga isso para a menina, Eu falei, Dona Maria, Você está pensando que eu sou o quê? Que a senhora é quem? Façam parte dessa família, Rapaz, Fale mais baixo com ela, Olhei para a cara dela, Falei, Mano, Que mãe é usada, Ela era testemunha de Jeová, Quando a minha mulher estava com câncer, Ela abriu a porta de casa, Olhou para a Erika, Não deu bom dia para ninguém, Olhou para a Erika, A Erika chorando no sofá, Ela pulou em cima do sofá, E impôs as mãos na cabeça da Erika, O Senhor Jeová vai curar você, Erika, No nome de Jesus, Sabe por quê? Porque você é uma boa mulher, Eu estou orando todo dia, Para o Senhor Jeová, Sabe o que aconteceu esse dia, Gente? Ela não era da nossa religião, Mas ela tinha a nossa fé, No nome de Jesus, No nome de Jeová, E muitas vezes, Falta a gente aqui dentro, Conhecendo a verdade, Não tenha fé, Que aquela mulher, Que pode até não estar certo, Como a gente, Mas ela tem fé no nome, Que é sobretudo o nome, E aí? E aí eles começam a viver milagres, Você não vive? Cara, Eu sempre respeitei ela, Como se ela fosse um de nós, Porque ela era ousada, Na fé dela, Agora olha isso, Gente, E abençoaram Rebeca, Versículo 60, Põe isso para mim, Gente, Isso aqui é forte demais, Eu não sei se você, É crente, E quando alguém vence na sua família, Você chama ele e fala, Vamos abençoar ele, Vamos profetizar sobre a vida dele, Abençoaram Rebeca, Dizendo-lhe, Que você cresça nossa irmã, Até ser milhares de milhares, E que sua descendência, Conquiste as cidades dos seus inimigos, Gente, Quando alguém na sua casa, Vencer, Reúne todo mundo, Faz um churrasco, E começa a profetizar a vitória, Na vida dele, Até a família de Rebeca, Era melhor que a família, De muitos crentes, Crente invejoso, Crente contendeiro, Crente que não celebra, A vida dos outros, Gente, Eu não posso ver alguém feliz, Que eu já celebro, E se eu vejo triste, Daí eu faço alguma celebração, Para ver se alegra, Gente, Lá em Orlando, Alguém está triste, Fala, Mano, Vamos fazer um churrasco, O cara está triste, Não é fácil churrasco ficar feliz, Está feliz? Vamos fazer um churrasco, Porque está feliz, Venceu? Faz churrasco que venceu, Ou seja, Faz churrasco, Versículo 61, Essa é a parte favorita, Depois, Dos cântaros, Então, Rebeca e sua serva, Se aprontaram, E montaram, E se você tivesse chutado o camelo, Quando você chegou na casa, Sabe quando você vai na casa de alguém, Alguém fala, Ah, Eu tenho cachorrinho, Mas não morde, Você vai, Sai cachorro, Sai, Daqui a pouco, A porta abre, O dono saiu para pegar a pizza, O cachorro entra, Irmão, Se ela despreza os camelos, Como que ela ia rodar 800km, Para a vitória dela, E outra, Tinha que carregar o cântaro, Tinha que ser rápida, Tinha que ser forte, Porque você não aguenta a viagem de volta, Você está entendendo, Que Deus está treinando você, Numa coisa que parece insignificante, Para você viver a outra coisa, Que realmente vai ser, O desfecho da sua vitória, Presta atenção, Não irmão, Você não percebe, Que Deus está te treinando, Para uma grande obra, Presta atenção, Ai, São só camelos, E você é só um cabeçudo, Tudo é propósito, Tudo é escola de Deus, A nossa vida, Tudo é Deus nos esticando, Fala para o seu vizinho, Ame os camelos, Fala para o outro vizinho, Quem não cuida de camelo, Não tem Isaac, Não tem Isaac, Olha gente, Jesus está falando aqui, Vocês não esquecem de mim, Enquanto vocês entram no paraíso, Estou vendo várias portas, Que vão se abrir, Ainda esse ano aqui, Em nome de Jesus, Tem muita chave de Deus, Aqui essa noite, Meus amigos, Então Rebeca e sua serva, Se aprontaram, Montaram seus camelos, E partiram com o homem, Gente, Olha o verso 65, Você pensa que casamento arranjado, Não dá certo? Ela perguntou ao seu servo, Quem é aquele? Ai meu Deus, Que vem pelo campo, O nosso encontro, Olha como ela chama ele, É meu senhor, Respondeu o servo, É ele sim, Ela, Então se cobriu, Quando alguém vê um, O seu senhor chegando, Hoje em dia, Se descobre, Em vez de se cobrir, Não precisa entrar na promoção, Na rede social, Para ver se alguém, Quer casar com a gente, Segue o conselho da Rebeca, É ele, Então não vai ver nada, Sejam espertinhas, As meninas, É ele, É, Então na mão dele, Eu não pego, Então ele, Eu não beijo, No carro dele, Eu não saio, Porque está pensando o que? Que eu estou na promoção? Tem que por a argolinha, Aqui no dedinho, Assim ó, Tem um versículo, Que não está na Bíblia, Que diz, Nessa igreja, Comemos lanchinho, Depois que bate o sinal, Para o recreio, Amém, Amém, Vocês estão felizes? Amém, Que aquele homem, Que vem ao meu encontro, É o meu senhor, Ah, Ela se cobriu, Isaac, Levou Rebeca, Para a sua tenda, Para a tenda da sua mãe, Verso 27, Fez dela, Sua mulher, E amou, Olha que lindo, O que que ele fez dela? Ela era uma menina, Quando chegou, Aqui está a última, Maior chave, Que eu quero derramar, Sobre você essa noite, Todo solteiro, Às vezes você procura uma mulher, Fala assim, Parece que ela não está pronta, Às vezes você procura um homem, Você fala assim, Mas ele tem umas atitudes, Que eu não sei, Quem faz, O menino virar homem, É a Rebeca, Mas quem faz a Rebeca, Quem faz, Quem faz, O menino virar um homem, São as atitudes de Rebeca, Mas quem faz, A menina Rebeca, Virar realmente uma mulher, É o homem Isaac, Ele levou ela, Para a tenda da sua mãe, Isso fala da honra, Que ele tinha, Ele levou para o mesmo leito, Que a sua mãe, E ali ele fez dela, Uma mulher, Então presta atenção, O adultério, Que mais acontece na igreja, Hoje em dia, São mulheres, Bem sucedidas, Solteiras, Que não acham homem, Para casar, Só acham moleque, Sabe o que elas querem? O homem casado, E sabe porquê? Porque o homem casado, Ele está feito, Porque quem é dificular, Não é o homem, É a mulher, A mulher é quem edifica o lar, Todo homem, Depois que se casa, Ele é edificado, Por uma Rebeca, Então, Mulherada, Não espere, Que o seu marido, Acerte o seu lar, Porque a Bíblia diz, A mulher edifica o lar, O homem é quem governa, O homem é quem ganha o pão, O homem é quem defende a casa, Mas quem faz o lar, Ser extraordinário, É a mulher, Então, Presta atenção, Rebeca, Laçou o que ela queria, Laçou o que ela desejava, Mas ele, Não era um mero coadjuvante, Ele também fez a parte dele, Mas Rebeca, Representa uma noiva, A noiva, Que não está quieta, Passiva, Esperando ser encontrada, A noiva, Que vai de encontro, Pela sua disposição, Disponibilidade, Pela sua ousadia, Pela sua flexibilidade, Pela sua diligência, Pela sua liberdade, Pela sua autoridade, É uma igreja emancipada, Poderia escolher, Eu não vou pegar água hoje, Esses camelos que se dane, Eu não vou com esse rapaz, Ela podia escolher tudo, Todas as escolhas dela, Foram escolhas certas, Mas foi ela que escolheu, Chegou a hora, Maceió, De você escolher, Ser uma igreja madura, Uma igreja governante, Uma igreja influente, Uma igreja que vai viver aqui na terra, Como é no céu, Você não vai viver só no céu, Como é no céu, Você vai viver aqui na terra, Então se tinha alguém aqui, Que vivia na morte, Você vai subir para a vida, Se tinha alguém, Que vivia ressentindo, Vai subir para a vida, E se tem alguém, Que já faz tempo, Que está na vida, E está pensando assim, Eu não quero ficar só nesse nível, Deus tem vida abundante, Para você, Mas chegou a hora de você, Laçar aquilo que Deus tem, E puxar, Laçar e puxar, Pegue o seu cântaro, Porque é com ele, Que Deus vai fazer, Todas as coisas, Não importa quantos litros, Você carrega, Carregue até encher, O propósito que Deus tem, Está feliz ainda, Então agora, Eu vou começar a pregar, Fica de perto, Obrigado, Aleluia, Gente, Eu vou falar para vocês, Por que eu vou acabar agora, Porque eu vou sair daqui correndo, Que o meu único tempinho, Que o Samuel e o Fabíola, Eu vou até pedir para vocês, Deixar eu fazer isso, Outro dia,